E aí, manos, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no My Summer Car novamente, né? Dando continuidade, então, na nossa série. Então, vídeo passado, né? Arrumamos o nosso motor aí, do nosso Satsuma, né? Mandamos o nosso pneu pro conserto. Tava furado, coitado. Tava ruim, né? Então, precisamos fazer uma grana. Vamos vender o nosso Kiu-Ju, né? Que eu acho que ele já tá pronto. Eu não tô escutando mais ele borbulhar. Não? Tá pronto. Então, vamos abrir ele aí. Aí o nosso Kiu-Ju. Pegar aqui. Encheu. Beleza. Encheu mais esse. Encheu? Encheu. É isso aí. Vamos enchendo aqui, né? E não esquece, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, deixa aquele likezão monstro. Mais um likezão ainda pra ajudar, né? Eu sei que só dá pra deixar um. Eu tô pedindo dois de cara. Se inscreva no canal aí, né? E acione o sininho de notificações que sai vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Beleza? Segundas-feiras aí nós temos o nosso querido Motortal. Quarta-feira nosso... Nossa, sobrou um monte de Kiu. Vai, eu tenho muita pouca garrafa. Preciso conseguir mais garrafa. Cara, eu vou jogar isso aqui fora porque eu vou ter que fazer uma nova negócio porque senão o Kiu-Ju estraga. Fazer o quê, né? Ai, ai. É, o que eu tava falando mesmo? Ai, amante. Desculpa aí. Então, né? Segundas-feiras Motortal. Quartas-feiras BNG Drive. E sextas-feiras My Summer Car. Esses aí são os nossos joguinhos do canal. Cara, porque eu não... Ó a vãzinha lá, ó. Vou pegar a vãzinha pra levar o Kiu-Ju e buscar o nosso pneu que já deve estar pronto. É... Vamos ver... Deixa eu bater na porta do Xarope aqui. Xarope! Bate, 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 bate. Vai abrir essa porta ou não vai? Ah! Nossa, vídeo de passado eu quase atropelhei esse cara, velho. Não acredito. Galera, se eu tivesse atropelado ele, acho que dava ruim, hein? É, me dá chaves aí. Vai logo, ô... Ô... Chaminé humana. Valeu. Agradecido. É a vã mesmo que eu quero. Bora. Abre. Eita. Porra e a vã. Show de bola. Agora nós vamos de vã e vamos buscar o nosso pneu já, sem gastar o combustível do Satsuma. Eita! Não vai pegar, não? Pegou. Ah, tem bastante combustível. Ainda bem. Tira o freio de mão, caramba. Vamos ali na nossa casa. Pegar o nosso Kiu-Ju pra ir lá e vender. Ai, ai, uuuh. Vou deixar aqui. Eu vou desligar... Eu vou desligar a vã. Deixar ela aí mesmo. Abre a porta aí. Nossa, tem que trazer um por um até ali. Vai ser fogo, hein? Cara, eu preciso de muito mais garrafas dessas aqui, hein? Eu tenho poucas. Pelo menos umas 15. Eu acho que aí dá pra pegar bastante Kiu-Ju. Ah, vou ganhar pouquinho. Aproveitar, vou passar no mercado também, antes de ir pra casa, né? Depois que pegar os pneus lá. Pra já comprar mais dessas garrafas. Se o Tamer já repôs o estoque dele. Vamos ser esperto, né? Vamos investir pra ganhar. Porque o Kiu-Ju, eu sei que dá grana nesse jogo. Kiu-Ju dá grana. Até que troço demorado pra fazer isso aqui. Tinha que inventar, tipo assim, aperta no esquerdo e na... Eu não sei, no cursor do mouse aqui. Pra pegar duas coisas ao mesmo tempo. Porque o cara tem dois braços, né? Todo mundo... Nem todo mundo, né? Muito, muito. Enfim. Fazer o quê, né? Aí. Kiu-Ju posto. Fecha! Beleza. Simbora. Como é que eu boto cinto nisso? É do mesmo jeito. Aqui, bem centralizadinho. Cinto colocado. O Kiu-Ju a gente vende na ida... Na ida pro mecânico pela terra. Nossa, que fumaceira preta. Bora lá. Vamos acender as luzes aqui. Ait, 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 ait. Aê. Eita. Essa aqui é a minha casa. Tô indo na direção da minha casa. Não! Quase bati. Bora. Aê. Na grama, a vãzinha fazendo drift, hein? Caraca, a vãzinha é rápida, mano? Que isso? Olha a velocidade da vãzinha aí, ó. Qual será que deve ser o top speed dela? Vamos tentar fazer um top speed depois lá. Nossa, mas a vãzinha anda. Não é brinquedo não, hein? Se mete com o bichinho. Aê? Voando, cara. Não vou botar na câmera. Ah, vou botar na câmera de fora só pra ver. Quase noventão já. Ai, ai, ai. Ih, acho que eu não botei o cinto. Se eu bater, eu vou morrer. Nossa, o volante já tá me jogando pro lado e pro outro aqui. Tenso. Bem tenso. Quase tá feio. Quase tá feio. Aê, chegamos aqui. Tomara agora que esse cara esteja aqui, né? Que eu vim sem saber. Tá, tá ali ele. Beleza. Vamos ver o que ele vai nos falar sobre o nosso Kyuju. Cara, não vou desligar. Só puxar o freio de mão. Ah, eu tava de cinto, sim. Achei que eu tivesse cem. Não lembrei de ter colocado. Vamos ver o que ele vai falar agora. Tomara que ele não ache tão ruim, né? Já tem pouquinho. Se ele achar ruim, vai valer menos ainda. Jogar ali. E aí. E o último. Fecha nossa porta já. Tá, vamos ver. Só largar em cima da mesa. Vamos ver como esse vinho açucarado é bom. Forte pra caramba. Eu pagarei bem por isso. Parece que eu quero. Acordou? Acordou? 850. Cara, 850. Gastei... Deixa eu ver quanto que eu devo ter gastado. Não gastei quase nada, na real. É 6 açúcares, mais 2 negócios aqui. Mais um bagulhinho aqui. Cara, é muito barato pro lucro que dá. Vale bastante a pena. Eu vou investir bastante no Kiu Ju. Ah, tirar o freio, né? Aí. Bora agora... Buscar a nossa roda. Se tiver aberto ainda lá, né? Chegamos no mecânico. Está aberto? Está fechado. Ferrou. Tá. Nossa roda vai ficar pra próxima. Vamos à cidade. Vamos lá. Cai no driftzão. Bom. Próximo advent já vem com o carro agora, né? A gente vem com o carro, já instala a roda ali e já usa a outra como estepe. Ah, aqui a gente vai pegar uma retinha antes da entrada da cidade, que vai dar pra ver o top speed dessa... Dessa combizinha aqui. Furgãozinho. Combizinho. Sei lá. Nossa senhora, o cara se jogou pra cima da gente. Ele não sabe dar o pisca pra ultrapassar, não? Louco. Ih, ferrou. Ai, ferrou. Consegui parar. Vou ter que voltar ali. Nossa senhora. Tá. Puxo freio de mão aí. Agora eu tenho o que fazer. Já cometi a burrata. Estava dando mais do que devia. Tem que... Me ferrei, quer ver? Ah, a multa vai vir grande. Ah, só porque eu queria ver o top speed e não deu. Ué. Ah, a polícia aqui. Ali, ó. Tome bem. Nossa. Falha em cumprir com o comando de parada. 1961. Ah, meu pai. Não acredito. Tá bom. Que burrada, hein? É, nos demos mal. Polícia nos pegou. Ou pelo menos eu tava de cinto. É, se bem que se não fosse... Não ia adiantar muita coisa, tá de cinto, né? Vambora daqui. Saco. Tem que fazer o top speed agora e torcer pra que a polícia também não esteja. Ué, o que que esse cara tá vindo na contramão? Ah, não. Esse cara não tá vindo na contramão. Esse cara é a polícia. Só que falta agora eles me perseguirem porque eu passei por eles, né? Chegamos na lojinha do Tamer. Agora pra melhorar a situação, ela só precisa estar fechada, né? Aí fechar todas. Aí a gente é muito azarado. Vamos ver. Marqueteja aberto. Cadê? Preio de mão. Aí. A música do doido lá. Aí, tá aberto. Cara, nem lembro o que que eu preciso comprar aqui, velho. Ah, os sucos. Comprar todos os sucos. Tá. Precisamos de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou comprar o resto também. Vou comprar o resto de ferimento. É um investimento se fazer, né? Eu comprei os sucos, os açúcares. Beleza. Vou botar aí. Tá. Agora. Deixa eu ver uma coisa. Cara, é bom como eu já tenho um filtro pro carro. Custa cinquenta e nove. Ê, tô com sede. Deixa eu tomar um bagulho aqui. Só pra baixar um pouco a sede. Vou jogar lá, ó. A janei é minha mesmo. Ui! Haha! Ah... Vou comprar um colante. Pra isso aqui. Vou comprar uma correia caso o carro precise. Isso aqui também. O quanto? Seiscentos e noventa e oito. É necessário, né? É sempre bom ter. Joga ali. Acertou? Acertou? Ó, até que acertei. Tá sempre o meu estoquezinho preparado pra mexer no carro, né? O básico, pelo menos. O que que é isso aqui agora? Que eu nem lembro mais. Isso aqui é... Ah, tá. Isso aqui é do bagulho do Kiju. Ok. As compras da vovó já vou deixar feito, que ela sempre pede. Ah, os açúcares já tem. Pronto. É, tá de bom. Eita! Não paguei. E deixei até morro rico, né? Porque torrei dinheiro. Isso aqui é as compras da vovó. Eu vou deixar na frente. Ah, já era. Fecha essa porta. Beleza. Vamos voltar pra casa. Depois das coisas não terem dado muito certo. Ia ter tomado uma big de uma multa. Caraca, manos. Eu passei pelo cara voando aqui. Olha isso. O maluco jogado na estrada aí. Esse aqui tá bem. E agora? Deixa eu dar uma olhada no cara aí, né? Vai, amigão. Olha isso. O cara jogado na estrada, velho. Vou tirar ele daqui. Nossa. Será que eu levo ele pra casa, hein? Isso aí não, hein? Tem minhas dúvidas. Ah, eu vou levar. Coitado do maluco. Deixar ele aí. Vou botar ele aqui. Deixa eu botar bem pra lá. Aí eu boto ele ali. Ele vai no bagulho ali mesmo. Eita. Eita. Calma aí, tio. Vamos. Vamos, vamos indo, vamos indo. Aí, será que eu vou conseguir botar ele ali? Não sei não, hein? Baguei as pernas do maluco. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu puxo ele mais um pouco. Ah, tá. Consigo mexer nas pernas. Eu acho que ele não tá morto, pelo menos. Ai, ai, ai. Mexi errado no mouse. Nossa, esse episódio aconteceu de tudo, né? Passei reto pelo negócio da polícia. Tomei uma multa. Não consegui pegar meu pneu. Vai fazer o que, né? E ainda resgatei esse maluco aqui. Vou levar ele pra lá, pra ver o que acontece. Nossa senhora. Nossa senhora. Me matei. Mano do céu, acabei morrendo. Esqueci de botar o cinto no troço. Bah, já era. Beleza. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo. Tchau. E isso aportei... Tchau.